Bom dia a todos que estão acompanhando Manhã Cidade As feiras de bairros em Caruaru foram antecipadas pela Secretaria de Serviços Públicos e Sustentabilidade para que a população possa realizar as compras antes do fim do ano As feiras que acontecem normalmente aos domingos foram antecipadas para hoje como explica o Secretário de Serviços Públicos e Sustentabilidade de Caruaru, Manuel Ávila Norato A feira do São Francisco funcionará no período normalmente na sexta-feira de 5 a meio-dia que geralmente é o horário de funcionamento comum dessa feira e que na feira do bairro do Salgado e da feira do bairro do Boa Vista que ocorre geralmente nos sábados e domingos serão antecipadas somente para o sábado e as demais feiras, os demais bairros serão antecipadas para o sábado, dia 31 de dezembro de 5 a meio-dia, funcionando assim para que sejam antecipadas essas compras de final de ano para que você possa abastecer sua casa e fazer uma ceia junto com sua família e seus amigos Ouvimos agora o Secretário de Serviços Públicos e Sustentabilidade de Caruaru, Manuel Ávila Norato que falou sobre o calendário de antecipação das feiras de bairros neste fim de ano Hoje, até meio-dia, estão sendo realizadas as feiras nos bairros Agamenon Magalhães, Cidade Jardim, Demóstines Veras, José Antônio Liberato Petrópolis, Rendeiras, Residencial Alto do Moura, Residencial Luiz Bezerra Torres Além das feiras nos bairros Rosanópolis, São João da Escócia, Canaã, Juá, Boa Vista 1 e 2 e Salgado Juliana Santos, Rádio Cidade, todo mundo ouve e todo mundo vê Juliana Santos, Rendeiras, 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 Rendeiras